Fala galera, beleza? É o seguinte, pra quem não sabe ainda, eu tô fazendo live todos os dias lá na StreamCraft Com torneios, premiações, vai rolar gift card também e você não pode perder, mano O link pra ir lá pra StreamCraft tá aqui embaixo na descrição Então não vacila, assistiu esse vídeo, já vai pra lá, você pode ganhar moedas, pode ganhar muita coisa lá Então não esquece, aqui embaixo na descrição e é claro, tem também o Discord oficial do canal Bruno Clash Bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui de novo hoje no Clash Royale, aqui na minha conta secundária A Bruno Clash 2, que ontem eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o primeiro clã aí de trocas do Brasil Um clã efetivo ali, somente criado pra poder trocar cartas Não vai ter guerra, não vai ter nada demais, é um clã rotativo, a galera vai trocando cartas, vai saindo Então fica ligado sempre pra você poder entrar aqui e pegar, trocar sua carta preferida ali E aquela que você quer upar, vem pra cá, mesmo que você não tenha token, a galera pode ter também Então não vacilar Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui abrindo esse baú da coroa, né, que a gente ganhou Abrir aqui, gemas, também gigante real Bairro de elite, recrutas reais E máquina voadora Beleza, deixa eu ver aqui, hoje é domingo, né, então Temos aí o domingo épico, tem um presente na loja, uma carta épica, bruxa Muito bom, gostei, gostei Temos aqui também, ó, os espíritos de fogo, o bombardeiro Bombardeiro eu vou comprar, porque eu tô achando que esse bombardeiro vai ter alguma coisa logo mais, hein Bom, vamos comprar aqui também dos guardinhas, eu também quero Eu vou comprar também esse aqui, eu vou comprar tudo, né, só eu vou comprar a princesa Porque já tá 2 barra 2, e eu não vou gastar 40 mil nela por enquanto Esse daqui eu tô utilizando no desafio por enquanto Que, inclusive, eu tenho uma carta, uma carta não, um card, um card não, um token, uma ficha Uma ficha rara pra coletar, estou 4 barra 1 nesse segundo desafio Tenho o terceiro ainda na minha outra conta principal Eu já tô no terceiro, tô tentando fechar ele Aqui, eu vou pegar agora e resgatar aqui meu token raro pra começar a trocar cartas que eu quero também Então, já ganhamos mais um token, tá aí na conta, foi pra fita E aí a gente tem aqui ainda mais 2, mais 2, é, 2 vitórias pra fazer Pra chegar aqui e conseguir mais 2 mil aqui, mais 4 mil aqui, então são mais 6 mil Mas antes nós vamos começar a brincar A galera já tá trocando aqui, ó, as cartas, deixa eu até mostrar pra vocês, ó Já trocaram aqui, ó, opa, vou doar aqui também Já trocaram aqui cartas, já tá rolando troca, ó, mais trocas aqui também Então, mano, não vacila, mano, não vacila, vem pra cá se você precisa de cartas Deixa eu pedir, primeiro eu vou pedir minha carta épica aqui, né, que eu quero uma carta épica Vamos ver qual é a carta épica que eu vou querer aqui, hein Hum, o executor falta uma ali, hein Tem a bruxa, tem o bebê dragão Eu vou pedir bebê dragão, mano, vou pedir bebê dragão porque eu tô precisando também dessa carta Mas é claro, temos as trocas, uma carta comum, duas cartas raras e quatro cartas épicas Bom, a gente vai começar a trocar tudo isso aqui agora Então, vamos lá, vamos começar aqui pelas cartas, pela carta comum Qual é a carta comum que eu vou precisar aqui agora, hein Deixa eu ver aqui a carta comum que pode me ajudar bastante Deixa eu ver, tá Ah, morteiro, na, na Tá, vamos ver aqui É... a carta comum que eu vou pedir aqui Vai ser Acho que ela vai ser, acho que vai ser a gangue Então, eu vou pedir a gangue e eu vou dar pra pessoa Deixa eu ver aqui Vou dar pra pessoa 250 bárbaros de elite Então, vamos, primeira troca Primeira... é... quem que é? Estou gravando Aí sim, ó, já coloquei lá, a troca tá rolando aqui no canal Uma doideira, tá aqui a contra... já trocaram Já trocaram E foi o Fênix Muito obrigado, Fênix, pela gangue Te dei aí 250 bárbaros de elite Então, agora vamos pra segunda troca Vamos lá, agora vamos trocar duas cartas raras, né Então, carta rara, o que eu preciso aqui? Vamos ver Porquinhos é uma boa também Tem gigante, corredor Ahn... deixa eu ver Mega servo, hein Mega servo também é bom, hein Acho que eu vou pegar O... deixa eu ver se eu pego a servo Ou se o... porquinhos Vou pegar aqui o porquinhos Vou pedir porquinhos E vou dar 50 valquírias Estou gravando Aê sim, hein Então, vamos ver se alguém troca com a gente aí Já nesse horário aí, ó Rapaziada, já tá lá de olho Já trocaram E agora foi o Darlanquist Eu falei que você ia aparecer aqui no vídeo Ao vivo Então, o Darlan me deu 50 mega servo E pegou 50 valquírias Vamos lá, então Mais uma troca pra gente Aqui tem mais uma carta rara Pra gente trocar Agora eu vou querer porquinhos Será que eu pego porquinhos? Agora eu acho que eu vou pedir porquinhos, hein Vou pedir porquinhos E vou dar... Hum... Mas... Eu vou dar... Eu vou ser bonzinho, hein Eu vou ser bonzinho Eu vou dar aqui 50 gigantes Mano, olha como eu sou bonzinho, hein Rapaziada É isso aí, ó Ao vivo Manda salve Olha lá, rapaziada Já demos ali a primeira... A outra... Usamos o outro token de troca Será que alguém vai trocar? Não sei, hein É, pode acontecer ou pode não Então, vamos ver o que acontece Me dá corredor Beleza Então, já sei... Opa, já cancelei Ah, cancelei ali Tá certo E aí, ele pediu ali o corredor Então, eu vou dar pra ele Ou pedir porquinhos E vou dar pra ele 50 corredores Tá aí Então, tá aí, ó Pra vocês aí Porquinhos por corredor Vamos ver se alguém aí vai querer Trocamos O invisível ali Pegou 50 corredores E me deu 50 porquinhos Não deu tempo Darlan não conseguiu Mas vamos lá, então Mais uma troca Mais uma troca Agora temos 4 cartas lendárias Então, a gente vai fazendo a correria Vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Temos aqui Ah, o bebê dragão É uma interessantíssima Então, eu vou dar o bebê dragão E eu vou dar aqui Em troca 10... Deixa eu ver 10 do quê? 10 do quê? 10 do quê? Eu vou dar 10 Barril de goblins Aqui pra quem quiser trocar Ao vivo, mano É isso aí Tudo aqui gravado A galera fazendo a troca Vou pedir já outra aqui, ó Vamos ver se alguém vai querer aqui Não sei se vai Não Vamos pedir mais uma, então Vamos lá, então Pedir mais uma troca aqui Bebê dragão Por... 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 Por príncipe Por príncipe Não, por lançador É isso aí, ó Por lançador Vamos ver se alguém aceita ali também Queria corredor Não sei o quê E tal Beleza Vamos pedir outra aqui E vamos ver outra aqui Vamos ver se a gente vai conseguir aí Nosso... Bebê dragão Mais 10 Bebê dragão aqui E em troca Podemos dar 10 Pequinhas Vamos dar Pequinhas Estou Gravando Aí sim, hein Vamos lá Agora será que alguém vai querer? Eu quero o Peca Então alguém vai trocar lá Porque, ó Pedir o Peca O Nairo 2 pediu o Peca Então eu dei agora Se ele não trocar Eu nem sei por quê Nem tem o Bebê dragão Mas tem o Relâmpulo Vamos trocar, Bruno Esqueleto por Bruxa Um esqueleto por Bruxa pode ser uma boa Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá, então Eu quero a Bruxa Eu quero a Bruxa E eu dou esqueletão, então É isso que ele quer? Então vamos lá Vamos ver se tá aí, ó Vamos ver se tá aí Vamos ver se vai rolar alguma coisa Ahn... Tá ao vivo Ninguém tem o Bebê dragão Não tem o Bebê dragão Galera, não tem o Bebê dragão Então acho que não vai rolar, não, hein O Bebê dragão vai ser... Opa, cancelei um ali Vamos pedir outro aqui Vamos ver se a gente consegue trocar Aqui uma outra carta Vamos ver aqui Ahn... Deixa eu ver A Bruxa pode ser uma boa, né? A Bruxa pode ser uma boa A Bruxa Pelo... Pelo carrinho de canhão Quem será que vai querer trocar, hein? Será que alguém vai querer? Eu quero o P.E.K.K.A. Tá lá o P.E.K.K.A. e ninguém vai, ó Ah, será que ele não tem o Bebê dragão? Tá ao vivo? Vou ter que esperar mais uma hora pra poder trocar Tem aqui, ó Mano... Ah, tá complicado A galera não tá querendo trocar agora Não tá conseguindo? Sim, alguém quer trocar... Sim, alguém quer trocar estas... Estas cartas? Não tenho Pé de carrinho e me dá exército É, pode ser Bora Barril de Bárbaro Não, Barril de Bárbaro não Tenho essas épicas Ah, tá Ele compartilhou Ah, ele tem essas épicas pra dar Entendi Entendi Ah, os guardas... É... Acho que não, né? Acho que não, hein? Ó, dá pra... Ó, uma boa forma de você poder fazer trocas aí, ó Faz um deck com as cartas que você pode trocar E manda pra galera Eu quero exército e dou o carrinho Tá, então vamos fazer isso aí Bruno, dá salve pra mim Salve pro Felipe aí Barril de Goblins, por favor Barril de Goblins tá lá Barril de Goblins eu já coloquei Não entendi Bom, vamos trocar aqui Vamos trocar aqui, então É... A Bruxa Cancelar a Bruxa Vamos cancelar aqui essa aqui também Porque parece que ninguém quer E aqui também, então Voltamos a ter as cartas de troca Vamos tentar trocar agora Ah, eu quero O carrinho E ele quer que eu dou o exército Então, tá aqui, ó Vamos lá, então Vamos trocar aqui algum agora Agora, agora acho que sai, hein, galera Já trocamos O Felipe trocou Ganhamos o carrinho E demos ali pra ele O exército de esqueletos Vamos trocar, Bruno Esqueleto por Bruxa Não, aí não dá Esqueleto por Bruxa não tem Ó, tá Peraí, deixa eu ver ali as cartas Esqueleto não tem Nenhuma me interessa bem, hein Deixa eu ver Bora, barril de bárbaro Tem essas épocas Deixa eu ver o que tem mais ali Mas não dá tempo Troquei Eu queria porque ocupou Não entendi mais nada Tá uma loucura isso aqui Mas vamos tentar mais uma aqui, ó Vamos tentar beber dragão de novo, mano Vamos tentar beber dragão de novo Eu posso dar aqui, ó O barril de goblins Vamos deixar aqui pra trocar, né Vai que alguém troca aqui, né, rapaziada Vamos botar lá também De troca aqui Mais uma cartinha Vamos pedir aqui agora O golem Vamos pedir o golem E vamos dar aqui o barril Também mais uma opção aqui Bruno, por favor Me dá Bruxa Eu te dou Exército de Esqueleto Não, eu acabei de trocar Não posso Então não dá Deixa eu ver aqui mais Ah, já não posso mais trocar Tem isso? Olha, galera É preciso aguardar Pra pedir cartas Mas eu não quero pedir cartas Eu quero trocar Quero trocar cartas Acho que eu só tenho Essas duas ali Então, ah, tá Entendi Tenho guardas, Bruno Por barril Não, guardas por barril Não vai dar, né, mano Guardas por barril Não rola Bom, mas é isso, galera Já conseguimos fazer Algumas coisas Algumas troquinhas ali Tem o príncipe das trevas O Felipe falou Que tem príncipe das trevas Deixa eu ver ali Príncipe das trevas Não sei, hein Príncipe das trevas Não dá Aí não dá Bom, é isso, galera Vamos deixar aqui trocar Se alguém quiser Vai trocar uma lá Mas então Vamos jogar uma partida aqui No desafio aqui Pra ver o que vai rolar, galera Trocamos algumas cartas E agora Vamos jogar aqui O desafio A última partida Pra poder Finalizar isso daqui E bora lá Vamos lá Já coloquei aqui Meu golem Vamos esperar ali Pra ver o que aparece Vamos ver ali O que acontece, hein Vamos ver o que acontece Vamos ver se dá Uma coisa bruxinha Hum Ele tem ali agora Vou colocar alinhador Aqui também Vou colocar alinhador Aqui atrás também Botar ali nosso amigo E vamos, é claro Clonar tudo isso aqui, né Vamos clonar tudo isso aqui Pra poder dar dano ali também Meu amigo Não deu muito bom agora Não deu muito bom agora Mas vamos Vamos esperar Vamos esperar Vai dar bom Uma hora vai dar bom Colocar nosso alinhador Ali na frente Vamos ver se ele salva ali A princesa Salvou Ih, salvou 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 a princesa Salvou a princesa Vamos colocar aqui Nosso livre dragão Pra tentar dar dano ali também E vamos ali Tentar acabar com tudo ali de novo Bom, vamos lá Vamos de novo Agora vamos de novo Mais preparado Mais ligeiro Com tudo que tá ali rolando Já colocou ali O seu exército Tá beleza Tá beleza Beleza Vamos por aqui Nossos guardinhas ali também Ali na frente Bebê dragão Não, vamos colocar aqui Nosso alinhador Na verdade Nosso alinhador Na verdade Vamos clonar aqui agora Clonando agora Clonando, clonando, clonando Vamos lá Vai dar dano demais ali Vai dar dano demais ali Vamos pra cima Meu Deus Caiu ali Com o O mega cavaleiro Mas derrubamos a Tony Importantíssimo Derrubamos lá a torre Colocar o nosso gore de novo Vamos precisar ali Acabar de um filho Com aquele Nosso amigo Opa, opa Vamos colocar aqui atrás Beleza Tá dando bom por enquanto Tá dando bom por enquanto Tá dando bom por enquanto O que vai dar aqui Vamos colocar aqui Nosso alinhador aqui atrás Só dá dano ali na Naquele Naquele Dragão infernal Vamos colocar aqui O abrigo do dragão também Pra dar um dano lá também Não tem problema ali Ele acabar com o nosso gore agora E vamos ali Defendendo Montando a nossa estratégia Pra poder tentar Chegar Numa hora aí Com um combo Muito forte Colocou ali agora O seu Lenhador Vamos ver se a gente vai precisar Utilizar aqui Vai precisar sim Vai precisar sim Vamos colocar aqui Nossos guardas ali também Bruxa aqui atrás Pra segurar tudo Tá tomando dano ali Naquele Nosso amigo Dragão infernal Vamos colocar aqui agora Nosso bebê dragão E na frente aqui O lenhador O lenhador ali na frente E agora a gente começa A pensar Em clonar Tudo Vamos pensar em clonar Tudo Clonamos agora Clonamos agora Vamos colocar aqui Nosso amigo Guarditas E não tem como Já levamos a partida Muito top Né rapaziada Conseguimos trocar Muitas cartas lá Algumas cartas lá Conseguimos trocar Carta comum Duas cartas raras Cartas épicas também E ainda ganhamos Mais uma partida aqui Desse desafio Já estou 5 barra 1 Eu vou finalizar Esse desafio É claro Coletar aqui Essa recompensa De 2 mil Vou finalizar Esse desafio aqui E aí agora Me esperem na live Que o negócio Vai ficar louco Rapaziada Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo aí mano Muito top Mandar um salve Pra todo mundo Que tá aqui ó No nosso clã Aqui Trocas Brasil Se você quer trocar Alguma coisa aí Vem pra cá Ó tem galera Trocando ali O Invenzível Trocou lá também As minhas tropas Estão lá pra trocar também Então cara Aproveitem E vem pra cá Eu vou até ser bonzinho Vou dar aqui ó Uma carta ali Do Nova carta né O Goblin gigante Então é isso galera Espero que vocês tenham vindo E ficado aqui Muito feliz com o dia de hoje Muito top Muita troca aqui pra rolar Então mano Passa aqui no Instagram Que tá muito bacana É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Um abraço Fui